e mais uma vez boa noite boa noite a todos meu telefone não para de tocar gente é muita gente me ligando e interrompendo toda hora meus vídeos aqui com os senhores mil perdões então hoje sexta-feira dia 4 de fevereiro de 2022 estamos encerrando mais um expediente forense né semanal e graças a Deus estamos encerrando com uma grande vitória né alcançada pela assistência de acusação no caso por ordeliz todos sabem é do conhecimento de todos que o processo estava acreditando na segunda instância né para onde foi encaminhado com o feito de julgar os recursos em sentidos escritos os recursos foram julgados e três defesas interpuseram o recurso especial extraordinário desde então a assistência de acusação iniciou travou uma luta com o tribunal de justiça no sentido de que ficasse tramitando na segunda instância os recursos especiais extraordinário e retornasse a primeira instância o processo principal para fim de prosseguimento com a designação dos julgamentos perante tribunal do júri foi uma luta intensa assuma assuma aqui para os senhores que foi uma luta muito intensa despachando na segunda vice-presidência despachando com o juiz auxiliar da presidência e indo diversas vezes a deare que é o setor que cuida dos recursos da do processamento dos recursos especial extraordinário a ponto de peticionar no dia 10 de janeiro ao desembargador segundo vice-presidente solicitando o desmembramento dos recursos especial extraordinário do feito principal que deveria retornar à segunda instância foi muita luta mas a petição foi juntada no dia 24 de janeiro e o nobre desembargador determinou a baixa do feito para a primeira instância em diligência para apreciar o pleito da assistência de acusação e na data de ontem consultando o processo o assistente de acusação o patrono melhor dizendo do assistente de acusação ficou muito feliz com a conquista com a vitória com a decisão da meritíssima juíza presidente do tribunal do júri desmembrando o processo desmembrando os recursos especial extraordinário e já encaminhando o feito para a última fase a qual antecede a designação do tribunal do júri a fase de dirigência a fase do 422 no código do código de processo penal abrindo prazo para todas as partes se manifestarem ministério público assistente de acusação e as defesas prazo este que a juíza já deixou consignado na sua respeitável decisão datada de ontem que são prazos improrrogáveis ou seja perdeu o prazo já era e já determinando que após a preclusão do prazo com as defesas ministério público e assistência de acusação se manifestando no 422 que fosse aberta a conclusão para relatório e designação do tribunal do júri data do julgamento a assistência de acusação está prevendo não é uma certeza mas está prevendo que o primeiro julgamento ocorrerá primeira sessão perante o tribunal do júri ocorrerá entre os dias 7 e 14 de março após o carnaval posso estar equivocado mas eu acredito que ocorrerá por essas datas então é essa informação que eu venho dar aqui aos senhores e senhores meus seguidores compartilhando essa vitória compartilhando essa conquista de suma importância para um processo de grande repercussão repercussão vamos dizer internacional daqui a pouco vou publicar para os senhores umas matérias publicadas nos jornais no exterior que muitos muitos seguidores estão me encaminhando para que os senhores também tomem conhecimento que o fato está internacionalmente divulgado por todo por todo mundo respondendo a pergunta da Bianca eles estão Bianca na apuração da terceira fase tá tanto o Alohane quanto o Ramon essas pessoas estão na terceira fase tá mas era isso que eu queria esclarecer aos senhores essa notícia que eu queria dar aos senhores em relação ao novo rumo do processo ao retorno do feito à primeira instância e vamos agora aguardar a designação do tribunal do júri um forte abraço a todos uma boa noite um bom final de semana que fiquem todos nas graças de Deus e Nossa Senhora Aparecida forte abraço e Obrigado.